Jona Duarte, Jona Duarte, voltamos? Sim, já estamos de volta? Ok. Obrigado a todos aqui, Paulo Nunes, Isadora Félix, um grande abraço, obrigado. Jeovã do Aprígio, Tiago Santos, Maria Lima, Jona da Silva, tá lindo o seu paletó. Obrigado, Jona, tá obrigado. Obrigado, obrigado. É a Renata Medeiros que cuida de mim, a Renatinha, Renatinha Medeiros, ela que deixa o velho elegante. E aí, tá legal ou não tá? Tá apresentável, não tá? Não tá? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, ó, 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 olha. Aí é Pabllo Vittar, já é, 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 rapaz, eu não sei porque isso aqui, não era pra aparecer, mas melhorou? Vai estourar o rabo da sua, o rabo da sua, o rabo da sua, que eu sei. Dança pra mim, Lady Gaga. Ele passou o carnaval vivo, né, voltou vivo, né, seu boca de fumo do inferno. Segue o baile. Bandidos armados invadiram a residência e executaram uma mulher no município do Pilar. O crime aconteceu na madrugada de hoje. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal hoje pela manhã. Patrícia da Silva, de 34 anos, morreu enquanto dormia. Populares informaram que os criminosos chegaram em uma motocicleta. As características não foram informadas. Dani, essa moça não tem problema com nada, com ninguém, nenhuma informação nesse sentido. Se ela, até o momento, é cedo ainda, né? As imagens que recebemos é muito forte, né, muito forte. É, não adianta, não é, não, o horário nem, nem, nem. E não combina com esse horário, não. E tem muita criança vendo a gente aí. Tem muita criança, não vai nessa, não. Olha, vou mandar um beijo grande aqui, muito grande, muito grande, ao povo da Praia do Francês. Obrigado pelo carinho comigo, muito obrigado. Dani, a maioria das pessoas que moram, né, dos nativos, né, do francês, eles trabalham muito durante o carnaval. Mas trabalham muito e felizes. Eles trabalham felizes. Isso é do mercadinho à pizzaria, da lanchonete ao posto de gasolina, do cara que vende carvão ao que vende gelo. A gente percebe alegria no rosto. Sabe por quê? É o movimento, né? Tanta gente se empregada no país e o povo do francês, aqui eu mando meu beijo, meu respeito, meu carinho, trabalhando felizes, sabe? Aquela coisa assim, estamos vivos, estamos ativos, estamos faturando, né? E gira a economia. Então, ao povo da Praia do Francês, o meu muito obrigado. Foi o meu primeiro carnaval que eu passei lá. Pegamos uma casa bacaninha, rapaz, legal. Entendeu? Bonzinho, ficamos lá quietinho, hein? Do jeito que o véi gosta. Sem zoada, sem barulho, sabe? Tranquilão. Eu e minha família. Bom demais, muito bom. Praia do Francês, convido você a conhecer, viu? Você que não é de Maceió, você que não é de Alagoas, você que está em outros países, outros estados aí, venha conhecer a Praia do Francês. Faço parte, é município de Marechal de Odor, não é isso, Daninho? No litoral sul de Alagoas. Venha conhecer a Praia do Francês. Reserve pelo menos três dias. Pousada com preço bacana, atendimento muito bacana. O pessoal é muito legal. São muito, 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 da disposição, sabe? São muito carinhosos. Reserve pelo menos a sexta, sábado e domingo. Você vai comer bem, dormir bem. O mar mais lindo do Brasil. Venha conhecer a Praia do Francês, tá? Você que sofre com dores nas pernas, sensação de peso e cansaço provocado pelas varizes, você precisa de varicel comprimidos. Com apenas um comprimido ao dia de varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e do inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda livre dos conflitos provocados pelas hemorroidas. Presta atenção nesse depoimento. Eu sentia muitas dores nas pernas por causa das varizes. E o varicel foi o único produto que realmente funcionou pra mim. Eu tomo um comprimido por dia e uso o creme nas pernas antes de dormir. Hoje, eu já não sinto mais aquelas dores, peso e cansaço nas pernas. Varicel é ótimo. Viu só? Varicel acaba com as dores, a sensação de peso e o cansaço nas pernas. E pra ter resultados ainda melhores, mas associe varicel comprimidos ao varicel creme. Sim, com o varicel você vai poder andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil. Chegou na farmácia e exija varicel. A forte chuva que caiu nessa manhã provocou muitos pontos de alagamentos aqui na nossa capital. E a nossa equipe percorreu alguns bairros para mostrar os transtornos causados. Watson correia direto. Olha, Siqueira, a situação não está fácil, viu, para quem vai cruzar aqui a Miguel Palmeira. Olha só, aquela senhora indo para o trabalho, ela teve que colocar, literalmente, os pés na água. Que coisa lamentável. Mais à frente, aquele ciclista também tenta passar. E olha a cena ao lado, a quantidade de carros. Os três veículos aí, nessa situação aí. Olha, a água ficou empoçada mesmo. Mais uma vez, parece que o problema não tem fim aqui na Miguel Palmeira. Muita água, né, rapaz? Demais até, meu amigo. Isso é uma coisa horrorosa. Olha o lixo aí, está vendo? Tem aqui galha de árvores, ali tem sacolas plásticas, ali. Então, todo mundo acaba contribuindo para que fique assim, nesse ponto, né? Exatamente, exatamente. Ninguém tem a consciência de colocar o lixo correto num local adequado. Porque se fizessem essa calçada aqui, o povo não botava o lixo, mas não fazem. Seu Reginaldo, o que o senhor fez aqui? Explica para cá, para a água não entrar, né? Para a água não entrar. Já passou água em cima dessas tábuas. É isso, Siqueira. Situação complicada. Olha, os motociclistas têm que passar pela calçada. Uma situação complicada para os moradores da rua Estatístico de Teixeira de Freitas. E esse aqui é outro ponto que a gente mostra aqui no plantão Alagoas. Agora criaram coragem, viu? Os motoristas estão passando porque o nível da água começa a baixar, dando essa brecha para que eles passem por aqui. Agora o que a gente observa é muito lixo, muito lixo mesmo aqui nessas ruas. E isso, com certeza, dificulta o escoamento da água. Antes de começar o mimimi, né? Porque normalmente é isso. Quando chove em Maceió, que as ruas se alagam, aí começam a dizer, a culpa é do prefeito. Não é assim? Todo ano é a mesma história. Todo ano é a mesma história. Alaga. No governo Rui Palmeira, alaga. Alagou no governo do Cícero Almeida, alagou. Na Cátia Borne, também. Do Alberto Sexta-feira, também. Do Ronaldo Leste. Se você... Se você... Marechal Deodoro passando por aqui, alagava. Mas o pessoal tem mania de jogar para o político atual. Está vendo aí? Cadê? Minha gente. Isso é um problema antigo. Lógico que tem solução. Lógico. A gente tem que pressionar, exigindo melhorias. Mas não reclama, não. É muito fácil jogar a culpa nos outros, não é não, Aline? Rosa, tem um recado para a gente. É muito fácil saber quem faz parte da família pré-vida. Quem tem pré-vida se sente mais segura, satisfeita e tranquila. Veja só. Fazer parte da família pré-vida é uma satisfação, entendeu? A segurança que o pré-vida nos oferece, a ótima qualidade no atendimento. Você tem um plano de funerário que pode lhe ajudar naquele momento que mais você precisa. Todos nós sabemos que um dia nós temos que usufruir disso aí. Então, houve uma necessidade e já alguém já tinha falado muito bem. Então, nós fizemos. Coloquei a minha família porque eu tenho meu pai já velhinho. Aí vai que acontece alguma coisa, né? Vai ter que estar prevenido. A gente tem um pré-vida, aí não vai ter preocupação com nada. Venha você também para o pré-vida e leve uma vida mais tranquila e segura. Também por causa da chuva, uma escola do CEPA ficou completamente alagada e a direção precisou suspender as aulas. E quem estava lá? Ele, o Watson Correia. Olha, Siquira, nós estamos na escola estadual José da Silva Camerindo, que fica dentro do CEPA, para mostrar uma situação constrangedora. Choveu forte pela manhã na capital alagoana e foi uma chuva rápida, podemos dizer até assim, né? Mas foi o suficiente para alagar essa escola. Olha só o pátio, olha só a área de lazer aqui dos estudantes. Isso aqui está tudo alagado, mas o diretor já adianta que isso aí é pouco para que já ocorreu aqui com a chuva mais demorada, né? A situação piora, inclusive essa água entra nas salas de aula, como acabou entrando agora há pouco, por isso as aulas foram suspensas. Diretor, o diretor Pedro vai conversar com a gente. Diretor, a situação é complicada, vocês já fizeram solicitação, já fizeram tudo e a água continua invadindo. O que é que acontece aqui, então? Essa escola, por natureza, ela é a mais baixa do CEPA. Se você fizer um apanhado em termos topográficos, é a mais baixa. Então, muitas águas, ou talvez todas as águas do CEPA, são recolhidas para aqui. Aqui onde nós estamos, que eu estou pisando aqui, que está seco, isso aqui com a chuva de duas, três, quatro horas, isso aqui inunda. O fato dessa chuva sempre prejudicar é porque emenda aqui a escola com a rua Miguel Palmeira aqui do lado. Isso aqui é problemática. Essa daí, ninguém sabe como é que vai ser solucionado. Isso fecha tudo. Hoje, com essa chuva, até brinquei com vocês no começo, que para mim foi um chuvisco, nós tivemos a metade da escola indo lado. Teve uma chuva que a água ficou daqui, só ficou parecendo isso aqui. Daqui para baixo estava coberto com água, só ficou aqui a boca do lixeiro. Não foi isso, diretor? Então, a situação é bem complicada nessa escola. É muito complicada. E a gente já tem vários documentos mandados para a GERI, para o próprio secretário, alertando, infelizmente, porque eu gosto daqui, os professores gostam daqui, os alunos adoram essa escola. A gente teve que dispensar hoje, por quê? Não tem merenda. A merenda, para entrar lá, tinha que ser de galocha, na mínima condição. Essa sala de aula aqui, olha só, infiltração nas paredes, né? Essa daqui já é uma adaptação que nós fizemos. É uma parte da biblioteca, que a gente já está colocando como sala de aula, porque já tem uma sala de aula que não pode ser usada. E aí, as imagens mostram, né? A chuva, né? Tem problema na infiltração, problema no telhado. Isso, tanto tem o problema do solo, no caso, a água que inunda a parte de baixo, como a parte infiltrada de cima para baixo. Do telhado, né? Do telhado, exatamente isso. Tem que fazer muito reparo aqui, pelo jeito, né? Eu não vou chegar nem no reparo, acho que chega até uma reforma. Uma reforma grande, né? Alguma coisa assim que venha a sanar, de vez, os problemas da escola. Tem previsão para o retorno da aula ou só semana que vem? Não, a gente já programou para segunda-feira. Fazer limpeza, tudo isso. Isso, aí a moçada tem que varrer, desinfectar o chão, aquele negócio todo. Então, não adianta só isso. Senhoras e senhores, eu fico imaginando o inverno deste ano. Já existe alguma previsão, Dani? Vamos nos preparar, né? Vamos, vamos, vamos. Vai ter chuva nos próximos dias? Confirmou já a previsão? Meu santo Deus, quem tiver pingueira, cuide, viu? Cuide, cuide, cuide. Senhoras e senhores, 2018 começou, já, sim, e veio com deliciosas novidades. Porque chegou a hora mais gostosa do programa. Hora de falar de quem já é sucesso na mesa da família Lagoana. Estou falando dos produtos Tony, senhoras e senhores. Salsicha, mortadela, salsichão, calabresa e muito mais. Tony é para comer com alegria. Quer mão, igreja? Hum! Sim, lá em casa todo mundo gosta, todo mundo adora. São produtos de qualidade, práticos e saborosos. É para toda a família, é para toda hora. É, não é, Dani? Para você saborear aquele delicioso sanguíche de mortadela, o hot dog especial que a criançada adora, ou preparar a sua receita de feijoada, sim, do final de semana, ou no churrasco tudo junto e misturado, como você preferir, a qualquer hora. E o melhor, os produtos Tony não contêm carne de porco, tá? Não tem carne de porco. E possuem menos sal do que as outras marcas. Por isso, são super saudáveis, nutritivos e têm a qualidade Fipel, que você já conhece e confia há mais de 20 anos. Você encontra os produtos Tony nos melhores supermercados. E você, meu querido amigão, dono de padaria, de mercadinho, deixa de faltar não, viu? Produtos Tony tem que ter na sua gôndola. Garanta sempre o melhor para os seus clientes. Se queira, e para eu revender os produtos Tony, como é que eu faço? Entra em contato com a Expo Frios, distribuidor Fipel em Alagoas. Quer o telefone? Prepara que eu vou falar para você agora. 3373 9099. 3373 9099. Tony, a alegria de comer bem. Denúncia leva a polícia até um acusado de tráfico na Grota Santa Helena, no bairro da Xanda Jaqueira. Com ele foi apreendido crack, maconha e cocaína. Batista Filho, direto. Se queira, veja só, numa incursão de rotina, o pessoal do 4º Batalhão, precisamente o da Força Tática, acabou chegando a esse rapaz aí que está sendo acusado de tráfico de droga. É esse rapaz que aí está. Você vê dinheiro trocado, as bombinhas feitas, maconha e crack, cocaína. Cocaína também? Sim, aqui. É esse aqui? Como é que aconteceu a prisão desse jovem? Bom, após uma incursão, está certo, feita pela Força Tática, nos deparamos com os três indivíduos. Dois conseguiram se evadir, esse tentou se evadir na nossa frente, tentou também se desfazer da droga, puxando a droga do bolso, eu vi ele fazer isso e jogar ao lado e tentou se evadir. Eu alcancei mais na frente, detive ele, eu algemei, fiz a revista, nada foi encontrado, a não ser duas bombinhas que estavam com ele, no bolso, e fui ao local onde ele tinha jogado, encontrei essa quantidade de droga, está certo, e o dinheiro trocado no bolso dele. O que configura naturalmente o tráfico. O tráfico de droga. E aí a gente recebe várias denúncias sobre aquele local com referência ao tráfico. E hoje foi também nos passada informação anônima a respeito de que estava esse cidadão com cabelo azul lá, traficando no local. E justamente fomos e constatamos o fato. Ficou fácil até pela identificação do cabelo? Positivo. Pela identificação do cabelo não teria como errar. Isso foi no conjunto Santa Helena que fica ali na Chandra de Aqueira? Positivo, na grota. Na grota. Na grota, precisamente na descida do Luiz Pedro. Como é o nome dele, hein? Alisson José da Silva. Alisson, você fala com a gente a respeito dessa droga? Me conta, como é que foi? Por que que você... Por que que você... Essa droga é sua ou pertence aos dois que conseguiram foragir? É minha, sim. É sua mesmo? Você atua já há algum tempo naquela área? Como é que foi esse negócio da droga, velho? Polícia disse que no momento da abordagem você conseguiu ainda jogar a droga do lado, mas infelizmente para você o policial viu, né? Já faz tempo que você faz esse tipo de trabalho naquela região ou não? Eu não trafico não, senhor. Eu também trabalho. Já trabalhou uma vez? Trabalho, senhor. Você trabalha hoje? Não, hoje não. Hoje, variado. Não, eu perguntei assim. Atualmente você está trabalhando? Estou, senhor. Começa a partir de segunda-feira. E por que que você se meteu nesse negócio, cara? Ficou para aposar, senhor. Hum? Você usa arma? Não, senhor. Esse negócio é droga. Não tem nada a ver com assalto, nem nada dessas coisas? Só disse, não, senhor. Já cometeu assalto alguma vez? Que a partir de agora fica à disposição da justiça, não é isso? Positivo. Será entregue agora à autoridade competente que fará o trâmite legal. Ele é o Smurf, é? Cabeça azul, aquilo no cloro, aquilo na água sanitária. Eu deixava na cor natural. Era um descolorante. O nome é isso mesmo, descolorante de cabelo, não é, gente? Que usa, não é? Eu ia usar água sanitária para ele voltar a ter a cabelo. Sabe? Eu ia lavar a cabeça dele com água sanitária. Até voltar a cor natural. Cabra safa. Chama o cabra safa. Traficantes de bosta, cocaína, cabra sem vergonha. Por que pagar? Se na farmácia permanente você tem medicamento grátis. Isso mesmo. Seu medicamento para asma, diabetes, pressão alta, são gratuitos. Vai até a permanente, pegue seus remédios e aproveite ofertas especiais. Vamos ver? Na permanente é assim. Tem medicamentos grátis, atendimento de qualidade e ofertas em seis vezes sem juros. Por isso, é a preferida dos alagoanos. Farmácia Permanente é por você. Castigou. Adolescente atira na própria perna. No momento em que ele assaltava turistas do bairro de Cruz das Almas. Ele afirmou que se atrapalhou na hora em que tentou disparar contra a vítima. Mentiroso, safado. Ele foi botar naqueles calção velho. Aqueles calção catingoso que maconha usa. Sabe esse calção fedorento, esse short fedorento? É o bumbum de Nailo. Aquilo catinga feito cão, né? Parece uma preguiça, um caçaco morto. Parece, né? Um gambá, né? Aqueles calção fedido, né? Ele tentou disparar contra ninguém. É um mentiroso. Batista Filho conversou com essa vítima da sociedade, o menor. Bora lá. Se querem, amigos do plantão, nós vamos conhecer agora, falar agora com um rapaz de 16 anos, um jovem de 16 anos, é esse que aqui está, que não tem papas na língua, gente. Olha, ele fala, fala mesmo, não tem negócio de estar com reticências, não. Então, ele foi apreendido, ele tem 16 anos, pelo pessoal da Oplite. No momento da prisão, como é que aconteceu? A prisão aconteceu da seguinte forma, né? Estávamos recebendo o chamado do pessoal da rede hoteleira de Cruz das Almas, que naquele momento teria acontecido um assalto, né? Teria acontecido um assalto turista, onde três cidadãos, portando arma de fogo, teriam roubado pertence de um casal. E na hora de se evadir do local, um teria disparado arma de fogo nele mesmo, né? A guarda da arma na cintura, teria feito um disparo na sua própria perna, né? Diante das informações, uma viatura entrou em patrulhamento na área, e a nossa segunda viatura começou a entrar nos mini pontos-socorros e no HGE, onde teve a sorte de chegar no lado da HGE, se deparar com o menor aqui, o cidadão, procurando atendimento. O tiro na perna, e ele mesmo se disse que era cabra-homem, e confessou toda a situação com os mínimos detalhes. No momento em que demos voz de prisão, fizemos o devido atendimento, o disparo não foi grave, né? Transfixou apenas sua perna, e ele foi liberado e está aqui apresentado nessa central de flagrantes. Você é do Carminha, né? É. Me fala, como é que foi esse negócio da arma? Eu fui fazer um assalto, independente da vítima, ela estava, ia reagir, aí quando ela reagiu, engatilou o chão e quase que tocava ele. Aí eu fui, peguei o celular e a carteira. Aí eu fui, quando eu fui botar o oitão na cintura, aí de repente estava cheio de sangue, quando eu olhei estava baleado. Você chegou e ouviu o barulho de disparo? Escutei o barulho. Já foi, pá! Mas ele disparou porque você já tinha engatilhado para atirar na vítima? Para atirar na vítima, exatamente, porque ela ia reagir. Você sentiu que ela ia reagir? Foi, exatamente. Você conseguiu levar o quê? Um celular e uma carteira. Um celular e uma carteira. Aí quando você se viu ferido, você também não estava sozinho, né? Eu estava sozinho. Estava? Estava sozinho. Quem levou sua arma? Eu joguei, perdi. Ah, você jogou na hora do disparo, jogou do barulho? Jogou e perdi. Joguei celular, carteira e oitão. Você tem 16 anos, mas você já cometeu vários outros assaltos, né? Já. Mas só gosta de matar cv. Você pertence a uma outra facção? De corpo e alma, é verdadeiro. A arma, como é que você consegue? Oxi. É o grupo que patrocina você? Não, eu compro, eu sozinho. Trabalho no sinal. Ah, você faz o que? Limpa a carro? Peça e remola os outros. Me dão ajuda. Aí eles me dão. Cinco de sete, um real, eu vou ajuntando no cofre. Com esse dinheiro você compra? É. Você está sendo autuado por tráfico e porte de arma também? Você já foi autuado por isso também, né? Já. No barro já se tem. Tráfico de droga e porte legal de arma. Não faz nem doze dias. E agora? Agora eu vou pra casa tomar uma coca, comer uma pizza, descansar e tomar remédio. E nada de reagir? E nada de reagir. Se reagir é fogo. Isso é um maloqueiro, vagabundo, cheirador de... Nem cheirador... Pô, isso não pode comprar nem uma grama de cocaína. Isso é um maconheiro safado, isso é um fumador de... Isso é um noeiro. Não é um noeiro. Olha, se reagir, morre. Tu atire em ninguém, cachorro. Tu atire em ninguém, tu está sendo protegido pelo estatuto ultrapassado e falido. É fogo, vou pra cá tomar uma coca. Ele está achando que é assim. Ele está achando que é assim. Eu sei a coca que você vai tomar. Eu sei. E tem gente esperando no presídio, porque tu está usando o nome de time de A e de B. Tu não sabe a ideia. Essa hora já está chorando. Está chorando ou não está? Ei, vai morrer ou não vai? Logo, logo isso aí. Vai morrer logo. Isso vai aparecer aqui morto. Ele vai aparecer morto com um tiro na cara. Isso aí, do jeito que é provocador, do jeito que ele é, quem vai matar ele é os colegas dele. O próprio traficante que deu essa remédia pra ele vender. Olha, essa arma aí nem dele é. Essa arma emprestada do companheiro pra meter assalto. Isso é um vagabundo de quinta categoria. Um vagabundinho. Dezesseis anos. Já sabe o que diz. Não me vem com esse papo que é criança. Não me vem. Só cola na mão de quem criou o estatuto. Para o povo brasileiro, 99% pode fazer uma pesquisa hoje. Ninguém acredita nessa história. Ninguém acredita nessa história. Quer que eu ponha audiência ali no Brasil? Pergunta ao povo agora. Quer que eu ponha? O povo agora. Eu boto o povo agora. Se eu cito, cito, cito. Duvido quem é que acredita nesse estatuto. Quem é que... Não, é criança. Que conversa, rapaz. O cara com 14, com 12 anos, já tá com caráter formado. Com 12 anos, ele sabe o que é respeito. É com licença, se senhor, boa noite, boa tarde, bom dia. Com 12 anos, ele já sabe o que é isso. O cara com 16. Se não tem esse poder, por que vocês deixam ele votar e eleger presidente? Por que vocês deixam ele eleger deputado e senador? Já que ele não tem essa competência. Ah, é só criminalmente, né? Ah, é pra uma merda, rapaz. Vamos falar de coisa boa. Vamos lá. Quer uma receita pra perder peso em medidas sem sofrimento? Lipomax Plus e Lipomax Shake. Vê esse depoimento. Eu já fiz todos os tipos de dietas malucas pra tentar emagrecer e nada. Até que uma amiga apareceu super magra me dizendo que tava tomando Lipomax Shake e comprimido e falou pra eu experimentar. E deu super certo. Eu consegui emagrecer, chegar no peso que eu queria. E agora eu tô só mantendo. Lipomax é ótimo e me ajuda demais. Viu só? Lipomax Plus, ele controla o apetite, elimina a gordura localizada, regula o intestino e assim você emagrece. Agora, associando o Lipomax Plus ao Lipomax Shake, sim, você emagrece até 5 quilos ou mais. O Lipomax Shake, ele é prático, ele vem em sachês, como você pode ver. É só adicionar água. Pronto. Pode ser preparado em qualquer lugar. Lipomax Plus e Lipomax Shake. A receita certa pra você perder peso. A linha Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil. E se te oferecerem outro produto, diga não. Troque de farmácia, não troque de produto. Lipomax Shake. Volto já já, é rapidinho. Muito obrigado ao Jonathan. Você tá com a gente aqui? Ainda não? O que você tá esperando pra participar com a gente? É simples assim, ó. TV.ver de SBT. Não é fácil? Aí lá você vai, deixa suas impressões, assiste o programa a hora que você quiser. De repente você tá aí muito ocupado, a hora do almoço, você não quer perder seu tempo. Você quer almoçar com sua família, justo. Aí mais tarde você vê o programa e deixa suas impressões. Gostou, não gostou, critica, elogia, faz o que você quiser, viu? Começou um ano novo e cheio de ofertas, lógico. Tá aberta a temporada de ofertas do Açaí Atacadista. As ofertas mais quentes pra você começar o ano novo comprando mais e pagando menos. Sempre com produtos das melhores marcas, pelos menores preços. E uma completa sessão completa de hortifruti, com tudo sempre fresquinho. Você abastece sua casa ou seu negócio e ainda tem opções de pagamento. Pois o Açaí também aceita cartões de crédito ou débito. O Açaí é o atacadista que mais cresce no país e está presente em todas as regiões do Brasil. São 126 lojas em 18 estados. Vá até o Açaí mais próximo de você e aproveite a temporada de economia. Açaí Maceió, fica na Avenida Menino Marcelo, na Serraria. Açaí Atacadista está com você? Esse é o nosso negócio. É Açaí, Brasil? Moradores fazem protesto e fecham rua na Xã da Jaqueira. E com a chuva de hoje e pela manhã, muitas casas foram invadidas pela água e pelo lixo. O Adson Corrêa direto. Olha, Siqueira, a situação é bem complicada para os moradores da Xã da Jaqueira. Eles bloquearam aqui a Avenida justamente para cobrar atenção da Prefeitura de Maceió. Eles reclamam de quê? Vou pedir para que o Hélito venha para esse lado de cá para a gente mostrar a quantidade de lixo. Impressiona, viu? Olha só a quantidade de lixo que acabou entrando em algumas casas. E essa quantidade de lixo vem de outro bairro, não é? Choveu, aí tudo escoou aqui para essa região. Aí eles estão cobrando aqui para que a galeria de água pluvial seja desobstruída e para evitar que a água entre na casa dos moradores. Essa culpa de lixo é dos próprios moradores também, não é da parte de outro bairro que vem... É que já vem de lá de dentro, já do corte de lá de dentro. Praticamente não é daqui. Então as pessoas têm que ter consciência nessa época de culpa, jogar o lixo no local correto para evitar uma situação como essa, né? Exato, é correto, né? Agora, só que tem o detalhe assim, porque se os moradores que moram daqui para cá assim, não tem condições de acontecer isso aí. Eu sei, a gente sabe que o lixo veio de outra área, a gente sabe. Rato pôde aí, rato estava andando aí. O que chama a atenção aqui, Siqueira, é a quantidade de lixo. Repara só, muito lixo, rapaz. E aqui na casa da Merijane, a situação é complicada. A água, olha, onde veio bater? Na entrada da casa. Como é que está lá para dentro da Merijane? Tem um metro de água, bateu aqui em cima de mim. E aí, o que foi? Foi o córrego quintupil? Foi o córrego quintupil. Aí a Defesa Civil tinha que vir a gente, só que ela não veio nunca. É por isso que bloquearam aqui, para chamar a atenção. Para chamar a atenção deles. Tem como a senhora abrir ali para a gente mostrar? Não tem como entrar, porque eu esqueci a bota, rapaz. Mas, olha aí. Ela vai mostrar para você de casa a situação aqui. Da Merijane, como é que está ali? Até o bujão está flutuando. Foi para o bujão. O bujão também está flutuando ali. E ali, aquela... A água bateu ali no sofá, olha. Bateu no sofá em cima. Em cima. Ali tem o quê? Alguns plásticos da cozinha? Foi da cozinha que veio parar aqui. Tudo boiando? Tudo boiando. A gente está aqui só no inverno, sofrendo. Isso aí, com a chuva mais forte, isso aí vai ceder e vai atingir essa casa aqui embaixo. Não tenho dúvida disso. Chuveu forte, vai arriar essa barreira e vai atingir essa casa. E outra. Só vai ser desobstruído aqui, o pessoal do 4º Batalhão está aqui. Só vai ser desobstruído essa via aqui, quando a Prefeitura chegar com a Defesa Civil e o pessoal da SLUM para desobstruir o canal. Segue com você e o plantão Alagoas. Bom, as equipes que eles pediram a atenção das autoridades, chegou a SLUM e a Defesa Civil. Aí o protesto acabou e acredito que eles tenham entrado em sintonia. Senhoras e senhores, deixa eu falar do melhor café do Brasil do mundo. Todo mundo ainda está em ritmo de carnaval, né? Aquele solzão, tal, praia, diversão e a ressaca, depois da ressaca. Nada melhor do que um café coringa para despertar. Café quentinho, encorpado, para te dar energia e disposição para pular todo dia. Sim, por isso, não esqueça não. Escolha entre os nossos vários tipos de café, do mais suave ao mais forte. Café coringa é apaixonante, como o povo nordestino. Sim, e combina com a emoção e os bons momentos. É café coringa, querido. Vamos ver. Imagine um café bem feito, gostoso e com um aroma irresistível. Imagine um café capaz de reunir gerações e gerações de apaixonados pelo seu gosto forte. Imagine um café bom para aquela pausa no trabalho, um café bom para colocar a conversa em dia e bom para se apaixonar. Pois o café coringa é assim, forte e apaixonante, como o povo nordestino. Café coringa. Escolha entre os nossos vários tipos de café. Escolha café coringa. Quem tinha agendamento marcado para a tarde de ontem no Instituto de Identificação perdeu a viagem. Quem foi ao local reclamou da falta de informação e ficou sem saber quando vai poder ser atendido. Foi isso, Paquista Filho? Se queira, veja só, dezenas de pessoas que estavam com agenda marcada para essa quarta-feira, dia 14 de fevereiro, encontraram o Instituto de Identificação assim, ó, fechado. No site do órgão, a informação é que ele estaria aberto até as 16 horas. O agendamento é feito com cerca de 30 dias de antecedência. E se a pessoa agendada não comparecer no dia e na hora marcada, sabe o que acontece com ela? O CPF, ele fica bloqueado durante um período, conforme as informações do site, e a gente vai ter que ficar na disponibilidade de reagendar de acordo com o dia e horário que o órgão disponibilizar. Então, por isso que a gente está aqui para querer saber como é que vai ficar a nossa situação, visto que já está agendado para o dia 14 hoje, e até agora a gente está aqui esperando e não tem ninguém para nos dar nenhum respaldo. E todo mundo que aqui está deixou de fazer alguma atividade importante para poder estar aqui na hora, né? Com certeza, eu deixei de trabalhar para poder estar aqui e até esse exato momento nem sequer um aviso na porta do órgão tem e no site, que é o meio de consulta que nós encontramos, está lá como está aberto até as 16 horas. Então, assim, a gente quer uma resposta, um respaldo para ver como é que vai ficar a nossa situação, visto que para o dia de amanhã já tem diversos de agendamentos, diversos agendamentos feitos para que a gente não possa chegar aqui amanhã e dar com a cara na porta novamente e voltar. Pois é, e todas essas pessoas, viu gente, estão aqui exatamente para tirar documentos porque sofreram algum tipo, ou perda, no seu caso foi assalto. Foi assalto, exatamente, no meu caso foi assalto. No seu caso? Perda. Você perdeu o seu documento? Perdi. Você? Para a escola do meu filho. Não, estou com ela. Está com ela. Perdi o documento. Você perdeu o documento? Isso. Você precisa também de documento, não é? É. Por que ela precisa de documento? Para a escola. Para a escola. E você? Eu preciso porque eu tive que divorciar e estou precisando da identidade. Estou tirando para a escola do meu filho. Uma nova via. Está vendo só? Então, todas as pessoas, elas não estão aqui à toa. Não estão aqui para tirar documento porque acham que tirar documento é bonito. Todas elas estão aqui porque estão precisando de documento. E a agenda foi marcada para essa quarta-feira, conhecida quarta-feira de cinzas. E ao chegar aqui, tudo o que elas encontraram foi cadeado. Se queira. Só quem sofre é o povo. Em nota, o Instituto de Identificação de Alagoas informou que houve uma falha no sistema de agendamento eletrônico. Informação confirmada pela empresa responsável pela administração do site. E que os usuários lesados com a falha poderão retornar aos postos. Então, vão ter que retornar, né? No Instituto, no mesmo horário marcado pelo agendamento eletrônico. E que serão atendidos sem maiores prejuízos. Já teve prejuízo. Já teve. De sair de casa, pegar ônibus, pegar táxi. De sair e parar de fazer outra coisa. Não é? Olha. Desde que o sistema assume o problema, né? A responsabilidade. A gente não tem mais para quem reclamar. Você já percebeu isso, Magia? Já, Débora? Já, já, Guiné? A culpa é do sistema. Não é assim, né? Olha, você chega numa fila. Quem de vocês já passou por isso? Você chega numa fila, fila quilométrica. Quando chega a sua vez, olha, o sistema tá fora do ar. Eu reclamo com quem? Com o sistema. Olha, não sou eu não. É o sistema. A culpa é do sistema. Eu acreditava no sistema. Mas agora resolvi fazer justiça com as próprias mãos. Neste mês de fevereiro, comemoramos o aniversário da rede de clínicas Oral Sim. Ela completa 14 anos de uma belíssima história. Já são mais de 180 unidades presentes em todas as regiões do Brasil. Mais de 2 milhões de atendimentos por ano. Além de ser a número 1 em implantes dentários do Brasil. Tudo isso sabe por quê? Porque esse é o compromisso da Oral Sim. O compromisso de restabelecer a sua saúde bucal. Através de um tratamento humanizado. Profissionais capacitados. Tecnologia de ponta. E o melhor. Um atendimento com carinho e respeito que você merece. Vá conhecer a Oral Sim. Ligue 3022-9966. Ou manda um WhatsApp. É mais fácil. Vai. 9-9812-0016. 9-9812-0016. E agende uma avaliação. E volte a sorrir que você merece. Oral Sim, Brasil. Acabou o programa. Guiné. Se eu te pego nessa tristeza. Dizendo que eu vou te dar um murro tão grande por cima dessa cara. Esse bebedor de lavagem. Senhoras e senhores. Vou deixá-los com ela. A Sabrina Scannone. E o Jornal do Dia. Também o Júnior Leal. Falando de esportes. Amanhã eu volto após a Monique. Meu dia. Um grande beijo. Para não perder o costume. A. A. Acabou-se.